É isso aí, estou ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivos, então bem-vindo a uma live aqui do Calista, ou Calissota, tanto faz como vocês queiram me chamar, eu completamente meio sem aviso, porque eu não sabia se ia rolar, se não ia, é isso aí, eu estou aqui depois de eu ter feito uma entrevista com o Gerson Teixeira ano passado, agora eu estou aqui com o Júlio de Andrade, que o pessoal deve ouvir, deve conhecer, o pessoal dos quadrinhos de Inês, se apresente aí, Júlio, por favor. Boa noite, pessoal, meu nome é Júlio de Andrade, trabalhei no século passado durante 27 anos na Editora Abril, eu entrei na Editora Abril, depois da Editora Abril eu fui para Rio Gráfica, que foi a precursora da Editora Globo, e depois eu voltei para a Editora Abril em 85, e aí fiquei lá até 99, 2000, e depois fui cuidar da vida, fazer outras coisas, como o pessoal sempre dizia, lá na Abril dizia assim, olha, quando acontecia algum passaralho, porque isso foi muito comum, né, nos últimos anos em que eu estive lá, foi muito comum esse negócio de passaralho, era crise, a gente passou por muitos planos econômicos dos governos pós-ditadura militar, e aí as pessoas diziam assim, ah, não, não se preocupa com esse negócio de passaralho, que existe vida depois da árvore, que era o símbolo da Editora Abril. Então, depois que eu saí de lá, realmente eu confirmei que existia vida sim. Existe, né, aliás, não só atrás da árvore, mas atrás de qualquer logotipo de grande empresa. Então, estamos aí, e vamos conversar hoje. Para quem pode, se não conheceu, o Júlio, como ele falou, trabalhando na Editora Abril, ele foi um dos, talvez, o maior responsável. Se vocês acompanharam as revistas da Abril aqui na época dos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, a produção nacional tem muito do dedo desse nosso colega aqui, ele foi o editor-chefe, começou como editor, né, depois passou para o editor-chefe. Muitas das coisas saíram dele. É, eu comecei na Editora Abril, foi uma história interessante, né, como eu conheço, comecei na Editora Abril, na época, boa parte, muito provavelmente, boa parte das pessoas que estão assistindo essa nossa conversa, talvez não tivesse nem nascido, mas naquele tempo, bom, eu fui, eu fui, como muita gente da minha geração, eu fui alfabetizado com o Gibi do Pato Donald, porque havia uns editores e um diretor responsável que era muito preocupado com a gramática, com a língua portuguesa, ele se chamava Silvio Fukumoto e o chefe, na ocasião, era o Claudio de Souza. Inclusive, o Gonçalo Júnior escreveu um livro sobre o Claudio de Souza, que se chama O Homem Abril. O Claudio de Souza foi o funcionário, o número, sei lá, um dos dez primeiros funcionários do Vitor Tivita, que foi o fundador da Editora Abril. E o Claudio de Souza, quando o Vitor Tivita lançou a primeira revista da Editora Abril, a primeira publicação da Editora Abril, que foi o Gibi do Pato Donald, o Claudio de Souza ajudava a colar os cartazes para o lançamento da revista nos bondes. Antigamente, existiam bondes na cidade de São Paulo e na parte interna dos bondes e dos ônibus. Também existia um espaço para você colocar propaganda, colocar anúncio e tal. Então, o Claudio de Souza andava pela cidade nos bondes, colando o cartaz, os pôsteres anunciando se chegou o Pato Donald e tal. E eles eram muito, tanto o Claudio de Souza quanto o Silvio Fukumoto, eram muito preocupados com a correção, com o português perfeito, tanto na gramática quanto na acentuação e tal. Então, a gente usava as crianças como eu usava, os pais, na verdade, de crianças como eu usavam o Gibi do Pato Donald como forma de, sabe, ensinar o português. Então, eu fui educado e fui alfabetizado com o Gibi do Pato Donald e sempre quis desenhar. E eu fui, eu era o houve na negra da família, na época, o meu pai, os meus pais diziam assim, nós somos em três irmãos, meus pais diziam assim, olha, para o mais velho, você vai ser médico, você é engenheiro e você é advogado. Eram basicamente cinco profissões na época, médico, engenheiro, advogado, professor e padre ou delegado de polícia. Eu não, meu irmão mais velho é médico, meu irmão mais novo é engenheiro, para mim sobrou o direito, advocacia. Eu falei, não, mas nem a pauta, eu vou fazer esse negócio. E então eu fiquei, sabe, tentando ver o que eu ia fazer da vida e tal, até que enfim, e eu sempre gostei de desenhar, então eu fazia as minhas historinhas, tanto da Disney quanto personagens próprios, desenhos e tal, como toda criança gosta de fazer. E em certo momento eu tinha o que, uns, sei lá, eu fui, eu tinha voltado de Botucatu, eu como ovelha negra, hippie, eu tinha ido para Botucatu, morei quatro anos em Botucatu e fiz o tiro de guerra lá. Fiz não, né? Eu bati o ponto no tiro de guerra, porque eu era universitário, fazia a faculdade e na época, isso é na época da ditadura, na época da Riggs Guerrilla. Então, tem algumas histórias interessantes que outro dia eu conto sobre esse período da minha vida militar, entre aspas. Você é de Birigui, né? É, eu sou de Birigui, mas eu fui para São Paulo, a minha família foi para São Paulo e eu era muito novo. E, na verdade, eu nunca voltei de Birigui, nunca voltei para Birigui. Passei uma vez só por lá, assim, de passagem, mas não conheço a cidade. Mas, então, eu tinha voltado da faculdade, não sabia bem o que fazer, estava numa outra faculdade aqui em São Paulo. E, quando os parentes iam visitar em casa, meus pais chamavam os três filhos e falavam, esse aqui está fazendo medicina, esse aqui, para o caçula, está fazendo engenharia, e o Julinho está fazendo o que? Não sei, ele resta de fazer os desenhos, não sei o que ele faz. Bom, aí meu pai era delegado de polícia e tinha uma moça que trabalhava com ele, um dia ele se queixando, falando, pô, aquele meu filho não tem jeito e tal, ele quer, gosta de fazer desenho, gosta de fazer esses desenhos e tal, não sei, não dá para viver disso. Ela falou, olha, mas eu tenho, meu irmão vive disso. Como assim, vive? É, meu irmão faz os desenhos e vive disso. Aí ela me deu, passou para o meu pai, que me passou depois, o endereço da editora Abril, que era na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Na Marginal Tietê, aliás, em São Paulo, e mandou eu procurar uma pessoa, escreveu num papelzinho, IGA, IGA. Aí eu fui lá, com os meus desenhos, embaixo do braço, e falei, ah, e até então eu não sabia se fazia histórias do Disney aqui no Brasil, naquela ocasião. Então, já tinham histórias do Zé Carioca, o Herreiro já trabalhava na Abril, enfim, o próprio, tinha vários desenhistas que já trabalhavam, já faziam as historinhas em quadrinhos lá. Aí eu fui procurar, fui lá, acho que era quarto andar, não me lembro do prédio, da editora Abril, com o papelzinho, cheguei lá para a secretária e falei assim, olha, eu quero falar com o IGA. E era, eu não sabia, mas isso foi parte, era parte do trote. Ela falou assim, o IGA é aquele japonês que está lá no fundo, que é uma maçalinha, com aquele biombo meio caminho assim, e tinha um japonês realmente lá em cima numa trancheta, um na época podia fumar dentro do escritório, então na mão esquerda ele tinha um cigarro, a cinza devia ter um metro, e não caía a cinza do cigarro. Com a mão direita ele tinha uma unha comprida no dedinho, raspando o excesso de guache de uma arte do Tio Patinhas, que ele estava pintando, o óculos na ponta do nariz, bigode assim, meio gordinho, e eu fiquei na porta ali, segurando o desenho, e ele lá, eu olhava aquela cinza de cigarro, e falava, caramba, como é que ele não derruba a cinza desse cigarro? Ele estava segurando ali, a cinza não caía, ele raspando o excesso de guache. Aí eu cheguei uma hora e falei, ele sem olhar para mim, ele falou assim, o que que você quer? Falei, não, seu IGA, eu vim mostrar, eu não sou o IGA. Eu falei, ué, mas me deram, eu não sou o IGA, procura aí na sala um cara com bigode de mexicano que nem do Pancho Vila. Aí eu falei, caramba, onde é que eu vim parar? Um japonês que não é o IGA, que me manda procurar um mexicano com o nome de japonês. Aí eu olhei, 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 tinha um cara realmente com bigodão lá, fui procurar, era o Valdir e Gaiara de Souza, cujo apelido era IGA. Aí ele viu meus desenhos e falou, você não tem jeito para desenho, para desenhar a Disney você vai ter que ficar quatro anos treinando, cinco anos treinando. E eu falei, não dá, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro e tal, faz argumentos. Então, ele me mandou para casa e eu fiz. Isso foi em 71, 72, que eu fiz, comecei a fazer roteiros e fiquei como roteirista durante muitos anos em Frila, no Editor Abril. Daí é que eu fui, virei revisor, virei redator, virei editor. E é aí que eu fui seguir a carreira, não mais como argumentista, mas como, vamos dizer assim, executivo, vamos dizer assim, da área das publicações infantis da Editor Abril. E você, quando começou a trabalhar, você já pegou o pessoal, tipo, trabalhou com o Ivan Seidelberg, com o Herreira? Trabalhei, nossa, me lembro. Com o Canini. Com o Canini. Uma das vezes que eu estava lá, mas aí, o que aconteceu? A Divisão de Juvenis com o Cláudio de Souza como diretor começou a crescer e eles saíram da Marginal Tietê e foram para dois andares, eu acho que dois andares ou três andares, num prédio na Faria Lima, em São Paulo também. Antes de ir para a Bela Sintra, onde ficou lá, num prédio inteiro, a divisão ocupou todo um prédio na Rua Bela Sintra, em São Paulo também. Mas nessa época, na Faria Lima, eles tinham acabado de lançar um livro, uma coleção de livros ilustrados, com capa dura, tudo bonitinho. E o primeiro livro era o Mancha Negra e os Irmãos Metralha. Eu não me lembro como é que chamava essa coleção. Grandes Duelos. É isso, Grandes Duelos. Grandes Duelos. E esse exemplar do Mancha Negra com os Irmãos Metralha foi ilustrado pelo Herreiro e o texto era do Ivan Sardenberg. Mas eu não o conhecia, só conhecia de nome. Aí um dia me chega lá na redação, o Ivan Sardenberg, ele tinha um cabelo comprido, mais ou menos até o ombro, uma barbinha assim, o queixo era provinata. Esse daí, esse mesmo, Grandes Duelos. E todo mundo lá, o Cláudio de Souza, os outros diretores e tal, os chefes, todo mundo lá olhando o livro. Falaram, olha que legal. E eu olhei e falei, porra, quem é esse cara? Será que esse é o Vitor Tivita? Porque todo mundo, eu não conhecia os caras ainda, né? Todo mundo em cima do cara. Mas olha que maravilha. E ele olhando, gente, sim, puta, que legal. Nossa, esse cara deve ser um diretorzão do Vitor Abril, deve ser o presidente, deve ser o fundador, o Vitor Tivita. Depois é quem fala, não, esse é o Ivan Sardenberg. E a gente virou, ficamos amigos. E o Sardenberg foi, eu não vou dizer que foi o meu mentor, vários mentores meus foram. O Jorge Cato, o primário de Manto, o próprio Cláudio de Souza, o Valdir e Gaiara, toda essa gente. O Herreiro, o Moacir Rodrigues. O Ivan Sardenberg, para mim, era o paradigma do roteirista Disney. Era um cara que tinha uma produção enorme, mensal. Era um cara que tinha uma criatividade fantástica. Quer dizer, tudo que você botava na mão dele, ele fazia, fazia muito bem feito. Então, para mim, ele era o... Quem eu queria, onde eu queria chegar como roteirista de quadrinhos, era o Ivan Sardenberg. Tudo que ele fazia era excelente. Excelente. Mas eu tive, sim, a honra de conhecê-lo e todos esses caras da chamada Era de Ouro, da Editora Abril, dos quais eles nos dizem. O início da produção mesmo, nacional. Quer dizer, início não, porque desde os anos 60 já tinha a história do Zé Carioca. Já. Tipo, aquelas, como chamam, as Zé Fraudes, que o pessoal fazia as alterações. Desenhados pelo Jorge Cato. A história foi bem essa. Quando a Editora Abril comprou máquinas mais modernas, eles fizeram a conta e falaram que dá para imprimir duas. Dois gibis desse formatinho ao mesmo tempo. Então, por isso que veio, durante muito tempo, uma semana o Zé Carioca e uma semana a revista do Pato Donalds. Acontece que essa, a quantidade de material que existia nos Estados Unidos, que era basicamente... Aliás, 90... Acho que tudo que foi feito lá de Zé Carioca, até então, era para tiras de jornal. Cara. Não era suficiente para alimentar a revista do Zé Carioca. E aí é que veio, então, a ideia de produção local do Zé Carioca. E as primeiras histórias foram do Jorge Cato. Muito depois, aí o Jorge Cato já não conseguia, também, que é humanamente possível, produzir toda aquela quantidade de história. Ele não conseguia produzir material suficiente. Aí que veio a história do Zé Fraude. Falar assim, quantos outros desenhistas não estão aptos a ter uma produção do Zé Carioca para a revista do Zé Carioca? Mas, nessa época, você não estava lá ainda, né? Não, não. Eu entrei na época em que o Herreiro já vinha produzindo bastante. Então, isso foi comecinho dos anos 70. Foi. 71, se eu não me engano, eu estava dando uma olhada. Inclusive, você fez a primeira história do Peninha aqui no Brasil. Foi. Ah, o Frateiro foi seu, né? Que Peninha. Foi, foi a primeira história do Peninha, porque eu adorava o Peninha, né? E eu fiz também a primeira história do Urtigão. Do Urtigão? Anos depois, é. Que o Urtigão, até então, era um personagem muito secundário, inclusive, das histórias do próprio Peninha com o Pato Donaldson. E aí, a primeira história que eu fiz, que foi produzida no Brasil com o Urtigão, um personagem já com destaque, foi eu que fiz também. Assim, o Urtigão foi essa história que você fez. Eu sei que não é coisa corporativa. A ideia nunca vem de uma pessoa só, né? Tem reunião, tem essas coisas. Mas você foi um dos responsáveis pela revista da Margarida e do Urtigão, não foi? Foi. Então, aí isso foi na época em que o Maurício de Souza saiu da Editora Abril, não renovou o contrato e foi para a Editora Globo. E aí ficou um buraco, vamos dizer assim, no portfólio da Editora Abril. Ficou o buraco da Mônica e ficou o buraco do Chico Berger. Como revista, como título. Sim. E como mercado também. Então, aí veio a ideia de, olha, no lugar da Mônica, vamos botar a Margarida. E no lugar do Chico Bento, vamos botar o Urtigão. E aí a produção toda nacional. A da Margarida foi muito interessante porque, bom, o do Urtigão também, o lançamento foi muito legal. Foi distribuído para jornalistas e nos bares em São Paulo, no lançamento da revista do Urtigão, um saquinho daquela... Eu não sei como é que chama aquilo lá. Aquele chocolate que tem uma bolinha. É uma bolinha. Não sei se ainda existe. E isso foi distribuído junto com o folheto e tal para as pessoas que estavam nos bares, nos shoppings, não sei o quê, como se fosse o chumbinho. Acho que era chumbinho, né? Que chamavam? Não lembro. Como era o chumbinho que o Urtigão usava para acertar a bunda do Pato Dono, do Peninho e tal. E a Margarida foi, também no lançamento dela, foi distribuída, obviamente, a florzinha Margarida. Uma flor Margarida para as meninas, enfim, tudo com camiseta. Foi um lançamento muito bacana. A Margarida foi muito bem. Eu acho que foi o título, se eu não me engano, eu acho que durou no mínimo 10 anos de lançamento regular. Então, foi uma revista, claro, não dá para comparar com a Mônica, obviamente, né? Mas, ela foi uma revista que teve bastante, o resultado foi muito bom. O Urtigão também, não? O Urtigão durou bastante também. Também, também. É que o Urtigão, ele tinha um público menos, um público menor, do ponto de vista de vendas, né? Do que a Margarida. É interessante, a gente fez uma pesquisa de mercado, na ocasião, com os leitores das revistas Disney. E a ideia da pesquisa era que idade você dá para tais e tais personagens. Então, os meninos, os sobrinhos do Pato Donde, na cabeça das crianças da época, que compravam as revistas, tinham 12, 13 anos. Não eram crianças pequenas. A Margarida era a irmã mais velha. O Donde era o tio mais velho. E o Peninha era também o tio porra louca, mas também bem mais velho. Ou seja, eles não eram... Não tinha criança, do ponto de vista do leitor, do leitor criança. Eles não eram crianças. Enquanto Mônica, Cebolinha, etc., eram crianças da mesma idade. 9, 10 anos. Eu achei muito interessante isso. E os sobrinhos, para mim, que eu achava que eles eram encarados como meninos, como crianças nessa faixa de idade. Não, eram 12, 13 anos. Eu acho que era mais pelo estilo das histórias também. Provavelmente. A Disney sempre teve coisa de aventura, essas coisas. A Turma da Mônica não chega muito nisso, né? Exatamente, é. Foi bem por aí mesmo. Era bem por aí. Tá, mas no começo da... Voltando um pouquinho. No começo da produção nacional, você já era editor? Tipo, quando começou mesmo, a divisão da Abriu Jovens se dividiu, né? E foi lá para fazer os quadrinhos. Você já era editor? Você ainda era redator? Não, não. Já era. Já era editor. Quando eu deixei de... Teve um diretor uma vez, da divisão, antes de virar Abriu Jovens, chamava Divisão Infanto-Juvenis. Divisão de publicações Infanto-Juvenis. Porque tinha as infantis e tinha as juvenis que eram os super-heróis. As revistas dos super-heróis. E tinha um diretor, na ocasião, que um dia ele me chamou. Eu falei, pô, tô precisando de aumento, não sei o quê. Um dia ele me chamou e falou assim, olha, você vai ter que escolher o que... Eu era redator ainda de quadrinhos. Ainda fazia as histórias. Aí ele falou assim, escuta, o que você pretende na tua carreira? A carreira tem... Ele me fez um desenho de um gráfico, assim. Então, na horizontal, ele falou, olha, isso é o que você está fazendo. E se você continuar fazendo isso, fazendo o roteiro de quadrinhos, você vai continuar. Claro, você vai poder... Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. Mas, profissionalmente, você vai ficar aqui, assim. Você vai sempre ser um roteirista. Se você optar por uma carreira, não mais de roteirista, mas uma carreira dentro da Editora Abril, na área, vamos dizer assim, de hierarquias, você vai subir nesse gráfico aqui. Então, você vai começar como redator, como editor, como diretor, e vai até onde você quiser ir. Então, você decide o que você quer fazer da vida. Eu era casado na época, discuti com a minha esposa na ocasião, e falei, olha, eu acho que vou arriscar deixar de ser roteirista e vou partir para as cabeças. E isso foi no meados, quase no finalzinho dos anos... É, final dos anos 80, dos anos 70, 79, 80. Aí eu optei, então, por ir para dentro da carreira. Então, eu fui assistente de redação, fui editor, etc. E, no meio desse boom da produção nacional, eu já estava como editor, como redator, etc. Quando, em 81, eu recebi um convite para ir, então, para a Rio Gráfica. Foi na época em que os filhos do fundador, Vitor Tivita, tinham mais ou menos quebrado o pau. E o fundador falou assim, não, não, cada um vai ficar aqui, não sei o que, não sei o que. Aí teve lá um quebra-pau, um lance político lá. E o Roberto Marinho, que era vivo ainda, da Globo, ele chegou assim para os filhos, lá no Rio de Janeiro, e falou assim, olha, a editora Rio Gráfica está muito legal, bababá. Mas, olha só, a gente tem uma televisão que vai muito bem, a TV Globo. A gente tem uma rede de emissoras de rádio, que é a Rádio Globo, que também vai muito bem. A gente tem isso, que vai muito bem. Agora tem uma editora que não sai do lugar, que era a Rio Gráfica Editora. Então, eu vou trazer um cara aqui ferrado para botar esse negócio lá para cima, vamos para as cabeças. Então, ela vai ser também um negócio muito bom. Aí foram alguns caras importantes da Editora Abril, foram para lá, foram contratados pela Globo, pelo Marinho. E me chamaram e eu fui como editor de projetos especiais. E a gente fez um monte de projetos muito, muito interessantes. Eu fiquei lá cinco anos, na Rio Gráfica. Eu saí exatamente voltando para a Editora Abril para ser diretor. Fui chamado para voltar para a Editora Abril como diretor nas infantis. Um pouco antes de virar a Abril Jovem. Na Rio Gráfica, a gente fez coisas muito, muito interessantes. Antes teve um, não vou lembrar que ano foi, um aniversário do Pato Donald, em que a gente produziu um vídeo. Quer dizer, hoje em dia, se você fala assim, um desenho animado, né? Hoje em dia, se você fala desenho animado, vai falar, pronto, isso aí é uma merda. Mas na época, 80 e sei lá o quê. Era um negócio muito bacana. O cara que apresentava o Jornal Nacional falava... Ele tinha aquele negócio de toque de oito segundos, cinco segundos, sei lá. Acabava a novela, entrava o Jornal Nacional. E o cara que apresentava o Jornal Nacional na época foi depois do Cid Moreira e Sérgio Chapeleiro. Não me lembro o nome dele agora. Ele dizia assim, boa noite. Hoje estamos... Hoje faz... O Pato Donald faz não sei quantos anos, 40 anos, 30 anos de criação. E nós temos um convidado especial. E saía na tela, ele estava falando, saía da tela o Pato Donald. E conversava com ele, interagia, falava um monte de coisa. E saía coisa de dois minutos, nem um minuto, dois minutos. Levamos um tempão para fazer essa animação, com autorização, obviamente, da Disney. E foi muito bacana. E eu me lembro que eu estava lá para ver o apertado botão. Os caras chegaram para mim e falaram, você vai lá, tem um monte de gente olhando, você cuida para esse negócio aí, perfeito. E eu estava lá, era no Jardim Botânico ainda, na Globo. E os caras preparados para lançar o Jornal Nacional. E o sujeito que ia botar o desenho no ar não tinha chegado ainda. E eu suando, terminando a novela, entrando o comercial e o cara... Cadê o cara? Calma, Paulista, que ele está chegando. Eu falei, porra, mas não é possível. O mundo está olhando a gente. Cadê? Se esse negócio não entra... Porque é tudo ao vivo, né? De repente, eu escuto no corredor o pandeiro. Aí vem um cara que era o tal responsável por botar o desenho no ar. Aí ele fala, Paulista, eu estava jogando Flamengo em Botafogo. Eu tinha que estar lá no estádio, no Maracanã. Falei, porra, mas tem que botar um negócio. Calma, Paulista. Aí ele entra, cumprimenta todo mundo. É fulano. Aí eu digo assim, puta, e agora? O que vai fazer aquele negocinho do... Como é que chamava isso? Não sei o quê, de oito segundos. O top. O top disso. Ah, é isso? O top disso. De repente, eu falava. E eu suava. Falei, eu vou arrancar a camisa. Estou morrendo. O cara vai lá, aperta um botão. Só isso. Lá num console gigantesco, ele vai lá, aperta o botão, entra o patudono. E eu... Era isso? É isso, Paulista. Tu tava nervoso. Era só isso. Então, a gente fez coisas muito legais enquanto eu tava lá na Rio Gráfica. Quando eu saí, assim que eu saí, o cara que entrou no meu lugar me falou que eles tinham acabado de comprar a Editora Globo do Rio Grande do Sul, com todo o acervo de livros. E aí, foi nessa época, exatamente no ano em que eu saí, que a Rio Gráfica virou a Editora Globo, com o Maurício de Souza, com um monte de coisa, e também com um monte de livros. Aí que ela virou a potência que é hoje, né? A Editora Globo. Foi exatamente nessa época. E eu voltei, então, em 1985. E aí a gente conseguiu, como eu era diretor, eu consegui fazer um monte de coisas que eu sempre quis, em termos de lançamentos de publicações. E alguns anos depois é que veio a abrir o Jovem como uma empresa separada do grupo. Quer dizer, do grupo, mas virou uma editora, né? Separada. É, eu vou chutar aqui esse negócio do Jornal Nacional aí, foi em 84. Já que o Donald tava fazendo 50 anos nessa época. Ah, pode ser. É, capaz. Bem capaz. Deve ter sido chamado muita atenção, igual agora tá os 90 anos, esse ano agora. É, mas não, mas chamou, chamou bastante. É claro que foi um negocinho simples, né? Não, mas na época, né? Não, é, hoje, hoje é nada, né? Mas na época foi um estouro. Eu me lembro que, aí eu já tava de volta na Abril, e eu resolvi fazer a revista dos dinossauros. Não sei se você lembra desse seriado de bonecos, né? Família Dinossauro. Ah, tá. É, isso aí já é no final dos anos 90, já. Isso. Início dos anos 90. Início dos anos 90. E também, na época, foi uma loucura, porque não era digital, era tudo filme ainda, e não tinha quadrinhos. Eu falei, vamos lançar uma revista em quadrinhos, Família Dinossauro, que fazia muito sucesso. Tem aquele Baby, Baby, né? Era Baby, era. Não era Mamãe. Não é Mamãe, não é Mamãe. É, esse daí. Fazia muito sucesso, os bonecos e tal, esgotavam. Eu falei, vamos lançar uma revista de quadrinhos, só que não tinha. Então, foi uma briga pra conseguir a autorização da Disney, e também o pessoal aqui no Brasil pra treinar a figura, né? Não tinha Model Sheet, não tinha nada dos personagens. E a gente já tinha estabelecido uma data de lançamento. Então, a ideia foi, vamos lá pegar o Master da Globo, que era a que passava, né? A TV Globo, a do Master da Família Dinossauro, e vamos pegar os fotogramas. Então, a gente foi num estúdio, que eu não me lembro lá onde que era, e ficamos dias, acho que dois dias, girando. Não sei se você já viu aqueles estúdios antigos, que não era digital. Tinha uma rodona assim, grande, você botava a fita. Assim, sim. E ficava lá, girando fotograma por fotograma, pra gente escolhendo as cenas, copiando as cenas. E escrevendo a história em cima, né? Das cenas que a gente tava conseguindo. E tanto é que as primeiras edições da Família Dinossauro, isso é tudo fotograma. A impressão não ficou aquelas coisas, mas foi tudo fotograma. Mas é, vocês nessa época, principalmente, acho que deve ter sido depois que você voltou já. Foi quando você fez a coleção Série Ouro, lá que foi do Arif. Você se inspirou no Arif, né? Da Maru e Si. Teve o casamento do Donald, teve o... É, não, antes, eu não lembro de onde que veio a ideia de fazer os facsímenes. Eu não tô lembrado agora. Do Pato Donald, né? E depois do Jacarioca e depois do Mickey. Mas do Pato Donald... Ah, Os Anos de Ouro você tá falando, né? É, as primeiras 21 edições que eram em formato grande, né? Na época, antes de passar pro formatinho. Eu tenho ela, tá ali em cima. Aquilo foi um sufoco, porque a Editora Abril tinha... Não sei como é que ficou agora, né? Com a nova gestão lá. Não sei quem levou. Mas tinha o chamado Arquivo Eterno. Quer dizer, duas... Dois exemplares de tudo que a Editora Abril lançou, eles guardavam num lugar a sete chaves. Tudo, tudo. E aí eu pedi pra quem administrava, eu pedi a licença pra escanear a edição número 1. E eles não permitiram. Porque na época o scanner era aquele de gráfica, de rolo. Então você tinha que detonar. Abrir a revista, botar aquele negócio dentro do rolo pra ele copiar, pra ele escanear. E aí foi um sufoco. Eu não me lembro quem foi, qual colecionador que foi. Mas eu me lembro que teve um colecionador que pediu uma fortuna de seguro. Se destruísse a revista, ele queria não sei quantos mil x-dallas lá do Pato Dono número 1. Eu não lembro quem. Ah, não lembro quem. Não foi nenhum colecionador. A gente foi, entre aspas, como a Editora Abril já, aquela Editora Abril, acho que não existe mais, a gente meio que surrupiou o exemplar número 1, desmontamos, depois montamos de novo. Do arquivo lá da Editora Abril. E ele foi copiado no scanner. Ele não, as 21 primeiras edições. Mas principalmente o exemplar número 1, que é raríssimo. É raro. E não, eu digo em qualidade, é raríssimo você ter aquele exemplar número 1 em perfeito estado. Tem um monte de gente que tem o Fatsimile, que a gente lançou junto. Mas o original é difícil de não ser encontrar. E também eu acho que o colecionador tem toda a razão em não deixar mexer mesmo. É. Hoje também é fácil. Ah, tá, eu vou emprestar a minha revista aqui para você. Vai que vai rasgar. Não, hoje você fotografa sem precisar destruir, né? É, hoje. Que foi destruído na época. Ou praticamente destruído. E depois dessa, aí a gente teve a do Zé Carioca, a Informato Menor, que justamente tem nesse Zé Carioca... É, esse é o Fatsimile, né? Nessa Zé Carioca de Ouro tem o desenho do Ziraldo. Gente, eu postei, inclusive eu postei agora há pouco. Então, a gente pediu para vários artistas brasileiros a sua visão do Zé Carioca, justamente para comemorar. Então teve um do Maurício, teve de vários artistas, e o do Ziraldo, que saiu agora. Aliás, foi divulgado de novo com o falecimento do Ziraldo. Logo no comecinho de abril, só na curiosidade, eu estava lá mais ou menos fazendo os roteiros, ainda era roteirista, e as revistas tinham na última página um expediente, e do lado tinha um espaço em branco que às vezes era colocado anúncio, né? Ou então aquelas tiras da King Feature Syndicate, que o pessoal remontava e botava ali, aquelas piadinhas. E na revista do Maurício, eles não tinham isso ainda, o estúdio do Maurício. Então eu fiz várias piadas do Maurício para o expediente. E do Pererê. Quando o Pererê foi relançado pela Editora Abril, o primeiro foi o Cruzeiro, eu acho que em 1960, 1961. Eu não me lembro bem quando, mas muitos anos depois, ele foi relançado em formatinho pela Editora Abril, que eu fiz um monte de piadinhas de expediente. É muito interessante. Outro fato curioso também do passado, do século passado, foi na época da ditadura. A Abril, como todos, a imprensa era muito visada. O Estado de São Paulo tinha várias matérias censuradas, ficava um buraco em branco, eles botavam receita de bolos, receita de... Enfim, no lugar da notícia censurada. E a Abril também tinha um censor, inclusive lá dentro, das redações da Veja e tal. E o negócio começou a ficar pesado, a censura começou a pegar muito no pau, no pé da Editora Abril e tal. Aí teve uma reunião lá da alta diretoria e falou, porra, não foi bem essas palavras, mas o sentido foi, vamos puxar o saco nos milicos, vamos ver o que dá para fazer, para eles darem uma aliviada na gente. Aí foram criadas, inclusive, pelo Ivan Sadenberg, várias histórias. A história da Marinha do Brasil, a história do Correio Nacional, a história dos uniformes... Do Exército. Do Exército, um monte de coisa. Com o Zé Carioca, era desenhado pelo Herreiro, e muitas foram desenhadas pelo Inácio Justo. O Valmir, eu acho, também fez. O Rodolfo Zala. E isso serviu para apaziguar um pouco os militares. E depois, em determinado ano, não me lembro qual foi, abriu, fez a história do Duque de Caxias em quadrinhos, imprimiu não sei quantos mil exemplares, um gibizinho do Duque de Caxias. Eu não sei quem escreveu a história e nem quem desenhou. E isso foi distribuído nos desfiles militares, lá da 7 de setembro. Já que você está falando desse negócio de ditadura, eu queria que você contasse aqui uma história que você contou no livro lá do Manuel. Como você conheceu o Karl Barks? Ups! Na verdade, isso foi muito engraçado, porque logo que eu... Então, depois que o Iga, o Iga Yara, não falou, vai para casa, você não tem como desenhar, seu desenho é muito ruim, vai treinar, vai escrever os roteiros. Eu fui para casa e escrevi. E aí, na época, o diretor de publicações, o vice-presidente de publicações da Disney, nos Estados Unidos, eles estavam com problema lá no estúdio, porque não tinha mais quem desenhasse. A Western já não fazia mais os quadrinhos da Disney. E eles precisavam alimentar os estúdios, as editoras do mundo, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Roteirista eles tinham, o que eles não tinham era desenhista. Então, esse cara, Donald McLaughlin, o nome dele, ele veio para o Brasil falar com o Claudio de Souza, falar assim, escuta, tem como vocês ajudarem a gente? E aí, o Claudio falou, não, nós temos desenhista aqui. Tanto é que o Herreiro, o Moacir, vários fizeram, o roteiro vinha dos Estados Unidos, traduzido, e eles desenhavam e mandavam arte para os Estados Unidos. E, tempo depois, era publicado aqui, vindo de lá. Aí o Claudio falou, porra, esse negócio de produzir para fora, até que pode ser um negócio interessante. Então, vamos montar uma escolinha Disney. Vamos pegar uma moçada, vamos ensinar alguns a escrever histórias em quadrinhos da Disney, e outros vamos ensinar a desenhar, a fazer arte final e etc. Então, por isso que o primágio foi chamado do Rio de Janeiro para cá. O primeiro a administrar a escolinha foi o Jorge Castro, daí ele tinha outras atividades, e o primágio foi chamado para ser o gerente da escolinha, ensinar as pessoas a escrever e a desenhar. O primágio de Mantovi, você deve conhecer. Sim, sim. Então, eu estava em casa, eles me chamaram e falaram, você não quer fazer parte da escolinha? Aí já era CLT, não era mais frila. Era como o redator treini na carteira de trabalho. Eu falava, já tinha um salário fixo, eu não me lembro quanto era. Era um salário até que razoável na época, mas eu me lembro que era exatamente o que eu recebia. Era 90% para pagar a prestação da casa que eu tinha comprado. Exatamente isso. e minha esposa na época era professora, ela que sustentava, não sobrava nada do meu salário, mas deu para pagar durante muito tempo a prestação do BNH. Mas daí o que aconteceu? Foi nesse momento em que a gente começou a ser treinado para fazer a produção Disney. Esses artistas todos, ou a grande maioria desses que foram ensinados a trabalhar, a desenhar Disney e tal, foram depois alimentar a grande produção nacional de quadrinhos que a Editora Abril chegou a ser, depois da Itália, na época era a Mondadori, a maior produtora de quadrinhos do mundo, de Disney. Tanto é que a gente exportava para todos os países do mundo. Foi nessa época em que eu fui para a Editora Abril que eu descobri quem era o sujeito que fazia aquelas histórias que eu gostava. Porque, é claro, na época não tinha crédito, nas revistas tinham algumas histórias, algumas não, todas as histórias do Tupatinha, do Patudona, e eu adorava aquilo lá, do Pardal, da Maga. E eu sentia a diferença de traço entre aquele alguém que fazia as histórias da Maga, do Pardal, dos Metralhas, e outros. Foi lá na Abril que eu descobri quem era. Porque ele virou, entre aspas, o Karl Barthes, virou uma das matérias para a gente estudar. Era eu e o Joeli e ficamos na Escolinha Disney durante um ano, quase dois anos, estudando, trabalhando, criando. E eu não entendi o nome do cara. Para mim, não era Barthes com B, era Karl Marx, que é o que a gente conhecia. Ditadura militar. Aí eu chego em casa e meu pai fala e aí, como é que está indo lá? Ih, pai, muito legal. Conheci o Igor, o irmão da sua colega de trabalho, e não sei o quê. E o que mais? O que você tem visto? Ah, eu acho estranho. Não é, pai? Porque eles adoram o Karl Marx. Mas eu falava na boa, Karl Marx, né? Meu pai, o Karl Marx. Eu falei, é, Karl Marx. E o meu tio, o irmão dele, era do DOPS. O DOPS, na época da ditadura, era a Delegacia de Ordem Política e Social. Era a Polícia Política do Governo Militar aqui em São Paulo. e ele falou, porra, mas você é louco, onde você está? Que lugar é esse que você está, meu? Eu achei que a editora Abril era um lugar saudável, não sei o quê. Você está falando de que vocês estão estudando comunista? Eu falei, ué, não tem nada de comunista. Ele faz lá, o Pato Donald. Aí eu peguei um gibi que eu tinha coleção na época, eu mostrei, aí ele faz isso, isso, isso. Mas não é possível que o nome dele seja calmado. Aí, no dia seguinte, eu fui perguntar, falei, escuta, como é que é o nome do cara? Aí, calma, mas foi um perrengue, viu? Quase que eu me ferro naquela história. Meu pai e meu tio, irmão dele, pior ainda. Ai, ai. Mas tem algumas histórias divertidas. O primádio, nessa escolinha, a gente tinha uma sala onde só a gente ficava ali, né? O primádio lá, que nem a escolinha do professor Raimundo. Tinha uma mesa grande assim, e os caras ficavam cada um um de frente para o outro. Levantava aquela tampa, botava as coisas, o ar, o papel ali, e em cima tinha uma parte, uma parte reta, onde as duas laterais se encostavam, né? A tampa aqui e a tampa do outro lado. E fechavam. E tinha régua de aço, né? Que eles usavam para fazer os recortes e tal. Então, o primádio, pegava o papel que sobrava ali, fazia tipo castiçal, montava um castiçal com papel e a gente lutava zorro. O zorro, inclusive você fez um episódio sobre o zorro do Disney. Então, ele subia nessa mesa lutando espada e ele falava, agora você corta aqui o castiçal. Então, eu dava uma espada. Espada não, não era o... A régua de aço. Aí, você corta o castiçal. A gente ensaiava antes e o pessoal vinha assistir na hora do almoço. Aí, cortava o castiçal e pulava, que nem os ovos, assim, em cima da mesa. Uma vez que tinha... Claro, isso ninguém vai saber, mas tinha cola de benzina para fazer o pestapo. E, quando você tirava o excesso, ficava a melequinha, que a gente chamava de mexilinho, ficava uma colinha, tipo uma borrachinha com o restinho da cola, seco. E grudava, aquilo lá grudava razoavelmente. E os lápis, canetas, vinham em quantidade. Então, tinha... A fita durex vinha numa lata. E esvaziava essa lata que a gente usava como porta-caneta e tal. Um dia o primário fez um furo na lata embaixo. Tinha visita de escolas. As escolas iam visitar. E um dia veio uma escola, o primário encheu a lata de água, colou esse mexilinho num buraco e puxou o fio de linha preta. Quando a criançada chegou lá, olha, vem visitar os desenhistas, olha como eles desenham Disney. Ele pegou uma régua, dessa vez uma régua de plástico com um papelzinho engordado aqui e falou, olha, a gente faz mágica aqui. Estão vendo aquela lata ali? Está cheia de água. Está cheia de água. Vocês querem ver como eu vou dar um tiro com essa régua e vai sair água, eu vou acertar e vai vazar água lá de dentro? Aí eu não lembro, alguém puxou, ele fez assim, e jogou com o dedo o cartucho, que nem aqueles filmes de Fares que saem o cartucho vazio. E alguém puxou a melequinha lá e a água pôs. A criança... Depois da gente veio a saber, uma das crianças que estavam ali era filho de um dos vice-presidentes da Abril. Ele chegou para o pai e falou que os caras faziam mágica lá na divisão infantil juvenil. os anos passam, ele cresce, o pai manda ele fazer um estágio, ele está fazendo jornalismo, manda ele fazer um estágio, aonde ele escolheu fazer um estágio? Lá. Abril. Muito legal. Essa época de você ir na Abril devia ser muito legal se trabalhar. Eu citei agora há pouco o Jássio Teixeira, tem o livro dele que ele conta várias causas também que aconteceram lá. A Minha História como é que é? A Minha História em quadrinho, não? Como é que é? Minha História com a História em quadrinho. Minha História é. Minha História com a H3. Ele entrou depois, bem depois. Ele é da última ou da penúltima geração, acho que é da última geração, o Gerson. Ele escreveu também, ele, o Kaled, tinham vários caras brilhantes, o Arthur, o Arthur, que é um dos coordenadores do Indux, talvez você use também, muita gente usa, aquele banco de dados, né? Sim, sim, Indux, sim. E o Arthur é o responsável e é, foi um tremendo roteirista também, assim, dos caras, no nível do Ivan Sedenberg. É um mineiro. Você citou aí a mão da Torre, eu estava vendo uma entrevista sua, se não me engano, para o próprio Manuel, lá do livro, dos quadrinhos, lá? Você conta, quando você foi fazer o que eu já falei aqui, da série Ouro Disney, que você acabou dedurando os caras de lá para eles, eles não puderam publicar a história, né? Não sei se você lembrasse. Ela virou, ela virou, era a paródia do Casa Blanca, que acabou, anos depois, do Mickey, do Cavazano, George Cavazano, em branco e preto, era um negócio belíssimo. E anos depois, ela ficou muitos anos bloqueada, mas já foi publicada várias vezes, inclusive já aqui no Brasil e tal. O que aconteceu foi o seguinte, a Marvel tinha aquela história que você citou aí, o What If, né? E se tal? Numa reunião, o Isomar Guilherme, que era o diretor de arte do departamento de capas, ele falou, porra, uma reunião para ver o que dá para fazer de novidade na Disney, eu já era o diretor de grupo na ocasião, e ele falou, porra, por que vocês não fazem um e se? E se o tio Patinhas for ficar pobre? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Aí, ah, que legal, que legal. Aí a diretor Zona, na época, falou, não, vamos fazer sim, vamos fazer, acho que seis, eu não me lembro agora, acho que foram seis edições da coleção, mas você que vai escrever os roteiros. Eu falei, porra, mas não dá não, vai, você se vira, você vai continuar aqui dirigindo, mas você vai escrever o roteiro. Então, tá bom. E o primeiro foi o casamento do Pato Donald, depois foi o Pateta, é... Pateta, o Astro. Hã? Pateta Astro, teve o Zé Cutivo e o Peninha Prefeito. Peninha Prefeito, não, e Madame Mimine casou com o... Ah, com Mancha Negra, é isso. E... Ah, foram cinco. Então, eu fiz a história do casamento de um jeito, como casamento mesmo. Os sobrinhos do Pato Donald eram já adolescentes, eram tudo motoqueiros, cabelo muicano, casaco de couro, porque eu fiz o rafi assim, né? Porque tinha que apresentar para a Disney, mostrar para a Disney que aquilo lá era uma coisa que ia fugir do padrão. A ideia era ter uma linha paralela. Isso. A ideia era ter a linha de revistas convencionais e uma outra linha só dessas aí, onde a gente ia fazer o diabo, né? Então, iam correr em paralelo. Esse era o projeto. Aí, quando nascem, ele casa com a Margarida, o Pato Donald, aí ela tem seis filhos, seis patinhos. Então, eu fiz no quadrinho ele no hospital, fumando, tinha uma pilha de bituca de cigarro na sala, aí o médico chega e fala nasceu! Quantos? Um! Ai, que bom! Não, peraí, são dois, três, seis... No último, ele se joga lá do hospital, da maternidade, o Donald. Então, tinha um striptease que nem da Gilda, não sei se você viu esse filme, da Rita Hayward, ele chama a Margarida para jantar fora, ela se veste com a roupa da Gilda, da igualzinha da Gilda, da Rita Hayward, e ela recebe o Pato Donald em casa e ela faz striptease, tira a luva, aquela luva que vai até o cotovelas no antebraço, ela vai tirando, vai fazendo striptease e tal, toda sensual. Bom, não precisa dizer que foi tudo vetado, né? Eles não deixaram publicar, eu briguei pra cacete, eu tenho, em algum lugar, não sei aonde, na época não tinha fax, era telex, como é que chamava aquilo? Acho que é telex. Negócio, eu tenho um método. Ah, sim, as fitas. o cara respondia pra mim, falava, não, você tem que mudar isso, tem que fazer isso, até que o, chegou um ponto que falou assim, olha, ou você faz isso, a gente tira a licença da Abril, mais ou menos assim, na entrelinha, né? Aí, falei, tá bom, então, aí eles mandaram fazer o sonho, foi totalmente contra a nossa vontade, mas tinha que obedecer. E no segundo volume, eu falei, ah, vou, que era o Pateta, aí eu fiz uma paródia do Rambo, o Pateta fica inteligente, e eu fiz ele fortão com o Rambo, mandei o roteiro pra lá também, eles voltaram dizendo que não podia, porque era uma paródia, porque era da, não sei, do estúdio, não sei quem era, era o Pateta Rambo, e aí eu falei, porra, mas como é que, era a Mondadora ainda, como é que a Mondadora pode e a Editora Abril não pode? Como a Mondadora pode? Eu tinha voltado da Itália e eles estavam lançando um Topolino com esse, com essa paródia da Casa Blanca, no Festival de Cinema de Veneza, ia ser o lançamento, aliás, estava, ia rolar o lançamento no Festival de Veneza. Aí eu falei, não, é isso, eles estão fazendo, como assim, não sei o quê? Bom, eles proibiram a Mondadora, porque eu dedei os caras. Eu nunca contei isso para os caras, eu conheci os diretores, eu nunca contei que fui eu, porque eles mandaram recolher o que já estava nas bancas no Festival de Veneza, e a história ficou guardada, sem poder publicar durante muitos anos. Assim como aquela história do Tio Patinha, do Barks, do Elefante de Jade, que se passa no Vietnã, quer dizer, num país fictício, mas que é da Guerra do Vietnã. Também é uma história que continua sendo bloqueada, não pode ser publicada. E essa Casa Blanca estava no meio. Por alguma razão, acho que os tempos mudam também, eles puderam publicar anos depois, mas na época foi um escândalo. Mas também não adiantou nada, porque eu não podia fazer o paté do jeito que eu queria. Aí eu desisti. Eu tinha que mandar todas as histórias, eu desisti, falei, ah, é assim, então eu fiz um negócio muito comum, o Peninha como prefeito, o Zé Carioca como executivo, virou um negócio, não tinha nada a ver com o que a gente tinha imaginado. Mas eu desisti de brigar, falei, ah, não, é assim, então se lasque e pronto. Mas essa do casamento do Donald é uma história até, fica até bem, bem claro que é sonho, que é coisa, porque é tipo, o Donald aparece fortão numa, depois aparece fraco, o Gastão aparece baixinho. Então, mas é o que a gente não queria que fosse assim. É assim. Não era isso. Nosso projeto era outra coisa. Fazer tipo o Awarife mesmo de... O que... Não, não era só isso, era uma linha de revistas independentes. Elas iam circular, elas iam sobreviver em paralelo. Que nem a revista Quark. A revista Quark, que também foi nos anos 90, ela foi uma espécie de média da Disney, onde a gente reverteu todas as regras possíveis. e só que ela não foi bem recebida nem pelo jornaleiro e nem pelo público no Brasil. Durou só seis números, seis edições. Mas ela foi considerada, na época, pela vice-presidente da Disney, vice-presidente de publicações da Disney, chama Ana Lucia Garrido, a melhor publicação daquele ano no mundo inteiro, a melhor publicação Disney no mundo inteiro. Tanto é que lá no escritório deles em Miami, no QG deles era em Miami na época, ela tinha todas as revistas lá expostas como padrão de publicação. Outra coisa... Não rolou, filho. Às vezes, é o que eu costumo falar muito aqui no canal, é que o pessoal da Disney aqui, os fãs são muito... Você tenta uma coisa diferente e o pessoal já não gosta. mas até hoje tem choradeiro do povo falando lá do Zé de Boné, o pessoal não engole muito quando o Zé passou a ser mais modernizado nos anos 90 lá. Isso foi uma ideia da Disney aqui no Brasil. A Disney, acho que foi naquele ano, não me lembro direito, naquele ano ou no ano seguinte, não me lembro, o Zé Caralho, foi tema de uma escola de samba no Rio, de Janeiro. E a gente tinha feito um pouco antes os Baby Disney, que eram os personagens Disney e bebezinhos. A bebezinha. Então, tinha o Pluto, tinha o Mickey, tinha não sei o quê, e a Disney usou isso daí como merchandising, então vendia de tudo e vendeu muito produtos com bebida, lancheira, coisinhas para beber, foi um sucesso gigantesco. Aí a Disney, isso foi uma iniciativa da Disney do Brasil, o Baby Disney. Aí eles chegaram e falaram assim, ó, vamos fazer um negócio parecido com o Zé Carioca, então vamos dar uma atualizada nele, bota tênis, bota camiseta, não sei o quê, e vamos vender merchandising também, como a gente fez com o Baby Disney. Mas não chegou lá, porque o Zé Carioca, mesmo, entre aspas, modernizado, ele, a característica dele acabou não mudando, ele não virou um, até porque ele era velho, né, ele não era um jovem, ele teria que fazer um reboot do Zé Carioca, jovem, aí funcionaria. Ah, nessa época aí teve, até o Zé ganhou um quadro na TV Colossos. Foi, foi. Ele teve o TV Cruz. Foi outra, outra maluquice que a gente fez também com TV Colossos. A gente lançou, umas publicações, uma publicação da TV Colossos com um jogo, um game, que a gente criou e vinha junto um disquete. Não sei se você lembra que antigamente, antes do disco, do CD, os games, pequenininhos, uma merrequinha de game, vinha no disquete. Então a gente criou joguinhos de computador com os personagens da TV Colossos e vinha junto com a publicação. Olha que doideira. É, vocês inovaram bastante, eu lembro, na época eu não lia muito, porque eu sou de 79. O formato, quando vocês tentaram mudar o... A revista do Donald, ela cresceu de formato, meio que esperada na Topolino, Tinha com matérias, tinha entrevista com personalidades. e a gente lançou também um negócio que na época era muito inédito, os livros com disco. Tinha muito na banca, antigamente, quando existia banca de revista, hoje não tem mais, hoje é loja de conveniência. Mas antigamente tinha, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha banca de revista que vendia revista, vendia jornal e vendia livro e revistas. Então, tinha várias revistas com música que vinham, que vinha uma fita cassete com música, com música. Mas eram revistas de música. A gente falou, por que a gente não faz os livros infantis com a trilha, ou pelo menos a música principal da trilha dos filmes da Disney? Aí veio o Conto Disney, uma coleção de livrinhos vendido em banca. Depois, eu vendi essa coleção também para aquela Emoe, não sei se você lembra disso, a Emoe que vende, que nem hoje está cheio de coisa que vende em casa com os vendedores, como é que fala? Tipo a Avon. Ah, tá. As representantes. Na época, existia essa empresa americana, a Emoe, que era de produtos para casa. E eles vendiam de tudo. Depois a Avon pegou no livrinho da Avon e começou a vender livros também. Mas a Emoe fez isso muito antes. Então, esses livros, a gente chamou de contos de... Então, tinha lá o Rei Leão com a trilha do... Do Rei Leão. É, mas era o Edmota, se eu não me engano. Eu acho que era Edmota. Aí veio... Ah, o Rei Leão era Edmota, sim. Era Edmota, né? Então, aí veio o Tarzan com a trilha do Tarzan. Então, a gente pegou todos os clássicos, conseguimos os direitos das músicas e a gente lançou com fita cassete e depois com fita cassete que não é só morrer com CD. que não foi tão bem porque na época muito pouca gente tinha o CD player. Todo mundo tinha o negócio para tocar cassete, né? Sei lá, tocador de cassete lá. Toca-fitas. É, toca-fitas. Mas pouca gente na época tinha CD, tocador de... player de CD. Então, isso não foi tão bem. Mas, nossa, isso vendeu, 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 vendeu. Eu me lembro que na época do Tarzan, do filme, do desenho animado do Tarzan, a gente falou assim, o ano anterior, o ano antes, a gente fez uma série de publicações por McDonald's com o Mulan. Uma mini revista vinha dentro do McClunch Feliz. Eram, foram quatro, quatro meses, 16 milhões de revistinhas. A cada semana trocava a publicação dentro do McClunch Feliz. Então, a gente teve que fazer quatro publicações diferentes, cada semana durante um mês, né? Quatro publicações diferentes, quatro milhões de cada uma. Olha a loucura que foi. A gráfica ficou feliz, todo mundo ficou feliz. E aí, no ano seguinte, veio o Tarzan, a animação do Tarzan também. A gente falou, vamos de novo no McDonald's. Aí surgiu uma ideia de a gente fazer, não sei se você lembra, tinha aqueles cartões musicais que se abria, tocava uma musiquinha. Tinha uma bateriazinha, né? É, e tocava uma musiquinha ou falava alguma coisa e tal. Falei, vamos fazer isso com o Tarzan. Vamos fazer um pop-up, um cartão pop-up. E quando a criança abre o coisinho, sai o grito do Tarzan. Acontece que o da Disney era um grito. E o que eu queria, o grito do Johnny Weissmiller, o original. aí procura daqui, procura dali. Ah, vamos fazer, vamos fazer. E eu não me lembro agora, acho que era a Universal Pictures, sei lá quem, que era a dona do grito do Tarzan. De o Arnold Weissmiller. E briga, e briga, briga e o tempo passando. Olha, vai ter que fazer, vai ter que lançar nessa data, porque vai junto com, ia junto com uma toalha da Kartenstein, um jogo de banho da Kartenstein. E a Karten tem que receber esse negócio não sei quando. Eu falei, pô, mas os caras não mandam o áudio, não sei o que, não sei o que. Ah, vai você. Aí eu fui no estúdio e comecei. E ficou legal, só que não dava mais tempo, a gente abandonou a ideia. Olha, isso foi nos anos, o quê? 90 e pouco, né? 90, é. Inclusive, eu estava olhando aqui, o Ed Motta fez a trilha do Tarzan, não foi do Rei Leão, não? Foi do Rei Leão? É, então eu não lembro quem era o Rei Leão. Eu sei que a gente fazia junto com a Abril Discos. Na época, a Abril tinha uma gravadora, né? Sim, sim. A gente fazia isso em parceria com eles. Eu não lembro quem foi do Rei Leão aqui no Brasil, não. Não lembro. Mas, enfim, a gente usava, foi muito legal. E a Disney tinha essa gravadora também, então vinha lá o mexicano aqui toda hora para confirmar. Foi muito interessante. Olha, foram de 85, foram 14 anos, 15 anos, muito divertidos. Foi uma loucura. A gente passou por três planos, três ou quatro planos econômicos de ferrar mesmo. Fomos lá para o fundo do poço, mas subimos. Foi muito divertido, muito divertido mesmo. E você era da divisão só de quadrinho ou você trabalhava com outras, tipo, o Fabiano Lima aqui no chat está perguntando se você trabalhou de coleções tipo álbum de figurinha, que tinha bastante naquela época. Você chegou a mexer? Não, álbum de figurinha eu fiz como freelancer para a Panini o conteúdo, mas isso já tinha saído da Abril. Eu fiz do Snoopy, Charlie Brown, fiz algum, não me lembro todo. É, porque nessa época, nos anos 80, 90, tinha bastante álbum de figurinha, tinha da Ptejo, a Abril Jovem tinha essa divisão, né? Que era a... Como é que chamava? Não lembro, mas era a divisão de figurinhas lá em Alphaville, lá em Barueri, pertinho de onde hoje é a Panini, né? Eu lembro que tinha figurinha para ir todo lugar, tinha figurinha até aí em bolacha. Tinha. É, porque o que... Onde arrasava mesmo e vinha muito dinheiro, até hoje é assim, é a Copa do Mundo. figurinha de Copa do Mundo. Até hoje é assim. E não só no Brasil, na Itália também e nos países que ainda tem figurinha. Entrou de 4 em 4 anos, bomba. Olimpíadas, menos. Mas, por mais crise que você tenha, de 4 em 4 anos, você enche o cofre, porque é uma loucura. É uma loucura. Olimpíadas, não. E lá na Abril que eu fiz algumas coisas, dentro da Abril ainda, foi em algumas matérias, enfim, para superinteressante. E não me lembro, fiz alguma coisa para outras revistas adultas, mas foi basicamente nas infantis. Nos últimos anos, antes de eu sair da Abril, eu não fazia só quadrinhos, mas eu cuidava também de livros. porque daí os irmãos, o Richard e o Roberto, se juntaram na própria Abril Jovem para fazer livros e revistas de passatempos. Então, eu também cuidava dessa parte. E aí a gente lançou muitas, muitas, muitas coleções de livros e de libra. Tem uma história interessante. o Marcelo Alencar trabalhava na área de bíblia nessa época comigo. E a gente ia lançar livros, não só Disney, ia lançar livros de outras coisas. E aí o Marcelo Alencar, eu dei a ideia, eu peguei, comprei o direito de uma bíblia lá da Itália, da Mondador, inclusive. Aí eu precisava de um título, um título. Eu falei, porra, tem um título genial, Marcelão. qual é? Novas histórias da bíblia. Aí o Marcelo, porra, Gabriel, quem escreveu essas novas histórias? Novas histórias? Isso é bom. Aquelas histórias filler. Não, virou, acho que histórias ilustradas. Eu não me lembro. Para, acho que era história ilustrada mesmo. Eu acho que saiu, era fascículo. Era fascículo. Deixa eu só botar para carregar aqui o telefone. Espera aí. Não, não, eu vou pegar o coisa lá. Boa. Mas aí eu vou ter que desligar o microfone. Espera. Tudo bem. Não, o som, espero que não abaixe muito. Eu tenho aquele, aquele, sei lá, banco de power lá, power bank, sei lá o que. A power bank. Eu espero que o microfone. Hã? Está dando uma cortada, mas pode ir. Fica aí, fica no seu tempo. só ligar aqui para cá. Ah, caralho, mudou muito o som, não? Caiu muito? Não. Está de boa. Hã? Está de boa. Não, é que eu estou desligando a... Eu tive que desligar o microfone, vou usar o microfone do próprio telefone. Pronto. Isso aqui, ele já ganha aqui, é o... Não sei se você já ouviu falar que iPhone, a bateria não dura, né? Não sei se você já ouviu falar disso, né? Já. Putz, é uma... O telefone, o iPhone pode ser muito bom, mas olha, vou te falar, né? Ele é mesmo, né? Só que a bateria é um saco. Pronto, já está carregando aí. Mas é isso, e a gente lançou, então, como, se eu não me engano, ficou Histórias Ilustradas da Bíblia, não tenho certeza se foi esse o título que o Marcelo deu. Mas a gente se divertiu muito também. Nossa, o Alencar você deve conhecer também, né? Sim, sim. O Jacutinga. É, o Mestre Jacutinga. Sim. Pronto, já botei a carga. Uma coisa que o Fabiano perguntou também, você lembra como foi o processo de criação da Vila Churupita? Eu sei que tem uma história bem interessante aí, que o americano não gostava de ver o Zé na favela, etc., do Canini, né? É. Aí teve até a história lá do gênio, que deu a Vila Churupita do nada numa história. É, na verdade eu não sei, isso eu já não sei. quem que criou a arte da Vila Churupita é a do Canini. Aquele estilão sempre foi dele. Agora, quem batizou de Vila Churupita, eu não sei dizer quem foi. Na verdade, na época do Canini, principalmente as histórias, elas se passavam no Morro do Papagaio. Depois eles passaram para aquela Vila Churupita, uma vilinha padrão de casas, um cercado. Com casa de alvenaria. Ah, sim. O gênio deu para eles numa história. Hã? Que um gênio, que uma história, eles pediram com um gênio. Não, eu não sei quem é que... Ah, batizou o nome. Batizou com o nome Vila Churupita. Não sei se foi o próprio Seidenberg. Aquela coisa da favela, daquela estilizada aqui do morro, do Canini, os americanos, inclusive, uma hora falaram, não, vamos, tem que parar com isso daí, não pode ser, isso daí não é Disney, não é padrão. E o Iga Yara, que era o diretor editorial na época, falou, não. Ele bancou, ele falou, não, não vamos parar, não, é isso aí que pode ser. Esse é o Zé Cariota. Aí que veio a história, vamos suavizar para não brigar muito, aí que veio a história de transformar o Zé, a Rosinha, todo mundo morando em casinhas de alvenaria. Mas, até então, estava todo mundo nos barraquinhos estilizados lá do Canini. E nessa altura da Vila Churupita, acho que nem, não tenho certeza se o Canini chegou a fazer alguma coisa, não. Não tenho certeza. Eu não lembro de ter. É, eu acho que... As casas de alvenaria, assim, surgiram mais nessa, depois dessa história, mais do gênio. É, então, mas eu acho que ele, Canini, não chegou a fazer nada, não, de alvenaria, assim, com o Zé. Eu acho que foi, o Seidenberg, não tenho certeza. Eu acho que foi o Ivan Seidenberg que inventou a Vila Churupita. Quem inventou, o Gerson deve ter falado isso, A Nacozeca e tudo. é esse pessoal maluco aí do Canini e tal, do Seidenberg. E é uma coisa genial. Associação Nacional de Cobradores da Carioca, pô. Essa é uma das coisas mais genial a seguir. É, o Canini era, era brilhante também, porque, eu não sei se ele fazia isso com as histórias do Seidenberg, mas as minhas, quando ele recebia meus roteiros, ele mudava. E o pior é que ficava melhor. Entendeu? Eu fiz uma história, uma vez, de um filme que eu gosto muito, chama Sete Dias do Condor, alguma coisa assim. Um filme, né? E eu fiz uma paródia que era Os Sete Dias do Urubu, que era uma história, igual a história do filme, só que era uma parioda de espionagem, não sei o quê, e acabou na mão dele, do Canini, para desenhar. Porra, ele mudou o final, ficou muito melhor. Aí, o pessoal aplaudiu quando veio a história, pronto, puta, Julinho, que história brilhante. Eu fiquei quieto, né? Eu falei, não era isso. Eu fazia muito isso. muitas não foram aprovadas, obviamente, mas, por exemplo, um dos meus filmes favoritos é o Cantando na Chuva. E eu fiz uma história com o Zé Carioca, quem desenhou foi o Herreiro. E o primeiro quadrinho é ele, Zé Carioca, de terno, pendurado num poste e cantando uma paródia de Sing in the Rain. Então, eu adoro isso daí. Por quê? Porque eu estava, isso foi muito engraçado, só para não estender muito, eu já era diretor nessa época, dessa história, e a gente estava numa reunião de tempos em tempos, todo ano, aliás, a Disney juntava todos os editores do mundo em determinados lugares para discutir novos projetos e tal. Numa dessas reuniões, o Primar já apresentou a Patali, o projeto da família da Patali. E... cada editor apresentava os seus projetos e tentava parcerias. A gente começou a vender histórias produzidas no Brasil para os editores do mundo inteiro numa dessas reuniões. Aí, num determinado dia, estava num jantar, mas estava em Paris, e naquelas voazinhas de Paris assim, de pedra, de... não é asfalto, é... como é que é? É um paralelepípedo e tal. E eu tinha um terno, porque era reunião dos diretores do mundo inteiro, eu tinha um terno que era muito igual ao do Gene Kelly no Cantando na Chuva. Eu tinha um guarda-chuva preto como do Gene Kelly e um sapato marrom, que só não tinha um chapéu. E estava chovendo, eu saí do jantar e falei, ah, não posso perder, né? E, pá, nessa ruazinha tinha aqueles postos antigos de ferro. Não sei se era fake ou não, mas estavam lá. Então, estava chovendo e eu comecei a girar o guarda-chuva e cantar. Ah, sim, era de noite, né? Sim, ele, porra, chutar a enxurrada, a poça de água, igualzinho, imitando o Gene Kelly. Não é que veio um guarda daqueles franceses que tem aquele chapéuzinho duro, assim? Eu não sei falar francês e o cara falou um monte de coisa lá que eu não sei o que era, mas eu sei que eu pedi desculpa para o filme ir embora. Igual o Gene Kelly na cena. Igual. Ele está dançando o guarda-chuva que fica olhando ali e sai embora. O cara põe o guarda-chuva cruza o braço assim e fica olhando feio, né? Esse aí falou não sei o que, é o Gendarme que chama, né? Não sei o que que ele falou, mas... Ah, então tá, e fui embora. Aí, no dia seguinte, eu vi meu sapato, tinha detonado, aberto a solo, e o terno foi para o sato, né? Mas eu falei, não, mas valeu. Mas ninguém fotografou, ninguém fez isso, mas eu guardei isso daí. Ah, se fosse hoje em dia, tinha vídeo para o Turo que é lugar? Tinha, o celular, né? Ah. O Rafael Rabelo aqui perguntou se o pessoal da Abril tinha preocupação com o rejuvenescimento do público, tipo, renovar o público. Tinha. Tinha discussão sobre isso. Tinha, direto. A gente teve um tempo, a gente fazia pesquisas regulares, né? Pesquisa de mercado com grupos de leitores. Então, com pai, com mãe, com avô, com criança, principalmente, em escola. Tinha muitas, muitas dessas pesquisas. Discussões de grupo e tal. Então, a gente tentava, por exemplo, tentamos, de um lado, simplificar a linguagem. Lembra que lá no começo eu falei que, lá nos anos 60, a preocupação era com português. Correto, corretíssimo. Foi de lá que veio a história do João Bafo de Onça, né? Ah, tá. com o hífen, né? Que não tinha na época, era Bafo de Onça, tudo junto. E aí que veio a história de colocar o hífen no Bafo de Onça. Mas aí, a gente teve a preocupação, falando, vamos simplificar a linguagem. Aí, simplificamos. Não, raramente colocava gíria, mas colocava uma linguagem bem mais informal nas histórias, nos balões. a gente tentou colocar durante um tempo com a Patali, a turma da Patali, histórias de jovens. Então, tinha essa preocupação, mas não dava. Ou as crianças realmente, quando o tempo foi, com o passar dos anos, as opções de lazer ou de divertimento para as crianças e para os jovens começou a se multiplicar muito. Principalmente com o advento do videogame, a minha própria televisão a cabo, deixava as crianças em casa, em casa vendo televisão e depois com o celular, com o telefone celular. E era muito complicado você conseguir manter a atenção da criança com um livro ou um gibi quando você tem, ao mesmo tempo, aquele bombardeio de opções. Ali, você tem um videogame que o neguinho está ali. tinha o PS2, todos esses videogames começaram a baratear muito. Aí veio o Pokémon, a loucura que foi o Pokémon. Então, nada do que a gente fez conseguiu realmente atingir o público mais novo, renovar esse público. A renovação é pífia. Tanto é que você vê o resultado hoje. É o que eu costumo falar aqui no canal que o público de quadrinho Disney é formado majoritariamente por um bando de velho retlamão que fala que na minha época era melhor. É. Não sei se todos são velhos reclamões. Não, eu sei porque eu sou um velho retlamão. Não, a Culturama tem lá as publicações na Disney. Sim. E eles vendem razoavelmente bem, mas não vendem mais em banca. Ah, não. Não dá para vender. Igual era antigamente. É, eles estão vendendo em lojas de conveniência, lojas de brinquedos, supermercado e tal. Mas banca de revista que é quando antigamente era o local para você comprar a gibi. E a tentativa que a gente tentou incentivar também as, como é que chama? As comic shops aqui, no Brasil. E não não deu certo. Abriram algumas no sul, não lembro se foi de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná teve um pouco, mas não rolou. É, tem poucas. Aqui no Brasil tem algumas, tem umas duas ou três famosas, mas aqui em São Paulo não faz. É, a gente tentou com assinaturas de falar assim, bom, se a criança não vai, ou o pai, né, o pai não compra para a criança e a criança não vai para a banca. Por N motivos, principalmente, andar sozinho, violência, drogas na porta da escola e tal. Então, vamos fazer assinaturas. Então, a revista vai até a casa deles. Foi bem durante bastante tempo o pacote de assinaturas. Foi muito interessante das revistas durante muitos anos. O problema foi realmente o custo do Brasil. O custo do Brasil começou a ficar caro demais. O correio começou a atrasar também. Então, a parte de logística não era tão... hoje em dia a logística está fantástica nesse país, mas na época não era tanto assim. Então, foram momentos bastante complicados. Mas tentativa a gente fez de monte. Aliás, era a preocupação... Até a própria Culturama tem essa preocupação até hoje, né? A renovação do público. Na Itália também a gente sabe que tem. Ah, na Itália tem. Eu acho que no mundo inteiro quadrinhos Disney, desde que ele parou de ser... Da própria Disney, né? Desde que ele parou de ser um fator importante de faturamento para o grupo Disney, para a corporação, eles deixaram morrer sozinhos. É, porque a Disney mesmo é uma coisa que eu às vezes toco no assunto de alguns vídeos aqui. A Disney, como ela mesma, ela nunca publicou... Quer dizer, ela chegou a publicar uma certa época, mas falhou miseravelmente. Ela mesma publicava os quadrinhos, ela dava as licenças para outras. Mesmo lá no Brasil, na época do Bárquez, era a Edmond, a Adele, no caso, na época do Bárquez. É, é. Foi, teve a Edmond, teve a Bumba, mas... Naquela época, assim, o Disney, o Walt Disney, ele sempre... Ele conheceu, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas o cara que salvou, vamos dizer assim, a Disney da falência várias vezes, foi o cara que ensinou eles a fazer o merchandising. Era um judeu americano, um judeu novaiorquino que o Walt encontrou em algum lugar um dia. O cara falou, pô, por que você não vende o reloginho do Mickey? Por que você não vende aquele tic-tac lá, o alarme, né, do Mickey e tal, do espectador? E aí que o Walt e o irmão dele, o Roy, falaram, pô, isso aí é uma mina de ouro, vamos vender produtos com a estampa do nosso personagem. E isso começou em década de 30, qualquer coisa, década de 30. Aí, nunca, nessa época, tira de jornal e depois os comics, eles serviam, obviamente, como todo mundo sabe, de promoção dos produtos da Disney, dos desenhos animados e dos filmes, na época, e depois do parque da Disneyland. Então, era um instrumento de marketing, não era um produto. A Disney, o Walt Disney Company, o Walt Disney Enterprise, etc., nunca foi uma editora. Nunca. Então, o negócio deles nunca foi publicações. Nunca. Tanto é que, como eu disse, eram publicações, livro, revista, tira de jornal, era um instrumento, uma ferramenta de marketing, de tornar o personagem conhecido, de ajudar a promover os filmes, os desenhos, etc. Nunca foi uma editora. Não é esse o negócio. Eles tentaram ser por um tempo, mas as revistas, quando eles publicaram, não durou um ano. Disney Adventures, se não me engano. No começo dos anos 90, quando o DuckTales estava fazendo sucesso, eles tentaram, mas não deu certo. porque não é uma editora, não é a filosofia deles, não é essa. E no caso da editora, então, por isso que nunca a Disney investiu, e tanto é que faturamento de comics, quando era uma coisa grande, publications, ele vinha na linha outros. Nos relatórios financeiros, a linha era outro. Você falou aí da... A gente falou mais cedo das histórias do Zé Fraude, que eles são chamados. O pessoal da Disney lá chegou a comentar alguma coisa sobre essas histórias? Eles sabiam que existia? Vocês faziam essas alterações? Sabia. Sabia. E sabia também o motivo, né? Da Disney, os Estados Unidos estão falando, né? Sim, certo. É, sabia. Porque é o seguinte, isso é um negócio. Assim como eu lamento, por exemplo, em São Paulo, a Livraria Cultura ter morrido, ter falecido e fechou de vez e acabou, mas é um negócio. É business aqui. Ela vende um produto que é muito nobre e que é livro. Mas é um negócio. O cara tem que sobreviver, tem que pagar a conta, pagar a funcionária, e pagar imposto. E uma editora também é um negócio. Uma editora de quadrinhos, uma editora de revista, uma editora de jornal, não importa. É um negócio. Então, quando foi feito o Zé Carioca Par, a revista Zé Carioca Par do Pato Donald, aquilo era para aumentar o royalty da Disney, o faturamento da editora e, por consequência, aumentar os royalties da Disney e ganhar mais dinheiro. Então, eles sabiam daquilo e eles sabiam que aquilo era necessário enquanto não haveria conteúdo para isso. Os americanos nunca, da Western ou de qualquer outro, da Dell, nunca tiveram capacidade de fazer histórias do Zé Carioca, a não ser aquelas tiras de jornal quando o filme foi lançado em 1942, 1943. Só. Aquilo era, para eles, o Zé Carioca. Tanto é que o Zé Carioca nunca foi um... o Joe Carioca nunca foi um personagem dos parques, nunca foi um cara de destaque dentro do business da Disney. Ele só tinha destaque aqui no Brasil e algumas historinhas da Holanda, de vez em quando em algum país do mundo aparecia um Joe Carioca. agora, quando aquele foi criado, essa história do Zé Fraude, a Disney falou, tipo, fechou os olhos, faz o que vocês fizerem desde que a revista continue saindo. É. Pagando bem, que mal tem. Que mal tem, exatamente. O Kodimaru, aqui já falou, que ele aprendeu muito com a linguagem coloquial que vocês usaram nessa época aí que você comentou agora há pouco. É, isso foi no meados dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a gente tentou dar uma suavizada, né, daquela linguagem hoje, a empolada dos anos 60, 70, para hoje, para o público de hoje, para o português de hoje, era uma linguagem empolada, né. Vamos dar-lhe. É, dar-lhe tem. É, era bem... Ah, se você pega para ler essas... que a gente comentou mais cedo, tanto anos de ouro do Donald, quanto, tipo, pega esse facsímulo e você pega aqui, tem umas coisas que você nem entende direito hoje em dia. É, porque a língua, o idioma, qualquer um, não só o português, ele é uma coisa viva, né. Sim. A forma de comunicação que é a linguagem escrita e falada é uma coisa viva, você não pode ficar preso a determinados dogmas, senão você não se comunica. Por quê? É uma coisa que modifica, que vira, que até é a própria necessidade da comunicação, da mídia. Imagina você fazer uma dublagem de um filme ou de uma animação usando aquela linguagem polada de... Você não vai conseguir sincronizar a sua fala com o personagem, com a boquinha do personagem. Não tem como. O caso clássico é o você, né, que veio do Voz Micedo, foi autorizando, autorizando. É, é. Mas eu acho que é isso que é legal. A gente não pode apagar o passado, mas também não pode ficar preso a ele, né. Ah, então sim. Inclusive, você, você acompanha os quadrinhos Disney, tipo, dos 11 anos? Você chegou a escrever para a Kulturama nessa última tentativa dela, né? Isso. A última publicação para a Kulturama foi o Manual do Escoteiro Menino. A série de quadrinhos é material italiano muito bom, inclusive. Acho que é manual. Biblioteca. Não, biblioteca. É um material muito bom. Material italiano muito, muito legal. Eles criaram um universo ali bem interessante. Então, essa foi a última publicação. Mas eu acho que se eu não... Acho não. A revista, a publicação parou, né? Parou. Foi cancelado. Lá parou e eu parei. E para a Panini, a última que eu fiz foi o Anos de Ouro do Mica, as tiras do Floyd Godfretzel. Você ainda continua? Você continua lendo? Você continua acompanhando o que está sendo lançado? De vez em quando. Eu estou fazendo outras coisas agora. Já que eu parei de colaborar com a Kulturama e com a Panini, porque também acabou o Anos de Ouro, né? do Mica. Os álbuns que faltam são as tiras de jornal que o Godfretzel fez mais um pouco. Mas o Filet Mignon foi todo lançado pela Panini, da produção do Godfretzel. Então, desde que eu parei, e eu fiz algumas outras coisas para a Panini também, umas edições francesas do Mica e da Minnie, bem legais também. Material muito bom. da BD Disney. É, muito legal. Mas isso foi tudo no ano passado. Aí, de lá para cá, como eu não estou mais colaborando com eles, eu comecei a fazer outras coisas dentro da área de editorial, não padrinho. porque a gente precisa se reconstruir, né? De tempos em tempos. Então, eu voltei a ser hippie, minhas filhas falaram, pai, você é velho? Você vai para uma cidade de velho. Então, eu vim morar em Santos. E eu descobri que não é uma cidade tão velha. Tem velho aqui. e eu sou mais um, mas não tem tanto velho. Tem muita faculdade, muitos cursos universitários aqui. Então, tem muito, muito, muito jovem em Santos. Então, não é só velho. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um desapego total no final do ano passado. Vendi, eu doei tudo que eu tinha e eu vim para Santos morar no apartamento que eu aluguei, imobiliado. Estou aqui há quatro, quatro meses, mais ou menos. Doei minhas coleções, todas, porque aqui não tem lugar para, tanto lugar para guardar os meus livros, revistas. Tanto doei para a biblioteca, doei para as pessoas, tudo. Tenho só uma meia dúzia de livros aí. E geladeira, fogão, vá-la-la-vá, tudo. Eu vim só com, por isso que eu falei que voltei a ser hippie. O tempo que eu fui para Botucatu era hippie. Então, eu vim com a minha roupa, o computador e o celular. e o resto eu aluguei tudo aqui. Então, aproveitando esse momento de desapego e de reconstruir a vida, eu estou começando a fazer outras coisas dentro da área editorial, que é o que eu sei fazer. Eu estou estudando teclado, então, eu vou arrumar algum boteco aí quando eu estiver bom, eu vou cantar e tocar teclado para o papel com o João. Eu comecei a ensaiar a cantoria em alguns supermercados, em alguns cafés aqui e eu estou esperando que eles me contratem para eu cantar. O concorrente me contrata, eu vou cantar no concorrente deles para eu pegar eles e cantar, entendeu? Então, eu estou esperando abrir esse novo leque aí. Então, eu estou partindo para outros caminhos. por isso que eu estou meio fora do que está rolando. Eu acompanho pela internet, mas de consumir, não. O que está rolando em quadrinhos, não. Não estou consumindo há uns cinco, seis meses já. Bom, então, Júlio, eu queria agradecer mais ou menos por você ter aceitado o convite para bater esse papo aqui. É uma coisa que eu falei com o Gerson, eu falei que eu queria fazer mais, falar mais com vocês, que, como eu falei no começo, você é um dos maiores responsáveis pelo tempo que você passou lá na Abril de diretor, geral. Muitas dessas inovações que a gente viu que aconteceu, você comentou um pouco aí, veio de você, a Revida Margarida, do Tigão, as novas, um monte de coisa, novos formatos, novos personagens, novas histórias. Você é uma peça importante no que a Editor Abril foi para o pessoal dos anos 80, 90, que eu me encaixo aqui, muito obrigado. Mas é verdade, a equipe que a gente tinha lá era uma equipe fantástica também, tem isso, né? E era aquilo, na época, você chegou a comentar rapidinho aí que as histórias não eram acreditadas, a gente nem sempre conhecia, tipo, o pessoal que estava por trás, vinha tudo, Walt Disney, se você pega as historinhas aqui, você abre a história aqui, está aqui, escrito por Walt Disney, mas... É, e nem no expediente era acreditado quem fazia o quê, você tinha só a lista, olha, desenhistas, tantos, não sei o que é tanto, mas não tinha quem escreveu, quem desenhou, isso começou no final da Editor Abril com o Paulo Mafia. Foi. Aí a gente começou a dar o nome, igual o pessoal fez com o Bart, sei lá, nos anos 60, até, ele começou a dar nome para aquelas histórias que a gente conhecia. Exatamente. Mas é isso, olha, eu que agradeço muito pelo tempo, pela paciência e estou à disposição. Se quiser falar mais nas neiras, lá para frente você me chama. Você tem algum projeto, alguma coisa? É? Eu estava dando uma olhada, você está querendo escrever um livro, não sei se eu li direito em algum lugar por aí, ou não? Estou, estou. Um não, eu sou um cara modesto, entendeu? Eu resolvi escrever um livro para jovens, mas não um, já é começando com uma trilogia. Então é assim, você acha que eu vou fazer um só? Não, já vai com três mesmo. E para os infantis uma coleção que eu falei, vamos fazer um livrinho, achei que ficou legal, de dez. Então é a mania de abril, né? É da escola abril. Se é para lançar, lança uma porrada. Então eu estou montando essas coisas, como eu falei, estou estudando teclado, então estou partindo para outras, dentro da área ainda editorial, partindo para outros caminhos, né? Então, e vai dar certo. Vai dar certo. Por mais que a gente fale assim, olha, o brasileiro não lê, e não lê mesmo, mas a gente não pode falar do percentual, né? Por exemplo, o Brasil é o país do mundo, só para dar um exemplo do tamanho desse país aqui, o Brasil é o país do mundo que tem mais escolas de inglês. Tem mais escolas de inglês. o Brasil tem um percentual gigantesco de pessoas que estudam inglês, mas só 1% desse universo é fluente no inglês. Agora, quando você fala de Brasil, são 230 milhões de habitantes. Quando você fala de pessoas alfabetizadas, não estou falando de quem consegue ler e interpretar texto, mas pessoas alfabetizadas, sabem ler e escrever, são 60 milhões. Então, você fala, pô, 230 milhões, mas nem metade do país sabe ler e escrever? Não, não sabe, mas são 60 milhões. 60 milhões de pessoas nesse país aqui é a população, quase a população da Alemanha. Desses 60 milhões, você fala assim, ah, então tá bom, vamos dizer que a gente lance uma publicação, um livro, seja lá o que for, e atinja 1% desses que sabem ler? Olha o tamanho que é isso. É muita coisa. Então, quando você fala em percentual, você fala, puta, que merda, né? O brasileiro lê um livro e meio por ano. O argentino lê seis. Com toda essa crise, com o milênio, ele lê seis por ano, em média. O brasileiro lê um e meio. Mas não é ver o tamanho que é esse um e meio. você fala assim, ah, porra, eu vendi 3 mil livros daquele lá. Agora, se você tem dez livros que cada um vende 3 mil livros por ano, é um outro universo, é outra coisa. Então, tudo bem. O brasileiro não lê, o brasileiro não gosta de ler, ele tem um celular, prefere ficar no TikTok, mas tem gente que ainda gosta de ler, né? Ah, tem. E não estou falando do... Nunca vai acabar. Como é que é? Os velhos reclamam. O mesmo que você fala? Os velhos reclamam. Hã? Os velhos reclamam. Então, não é só os velhos reclamam. Eu descobri crianças e jovens que lêem. Ah, tem. Aqui no canal mesmo, volta e meia, aparece algum... Ah, tenho 12 anos, comecei a ler. Ah, já. Essas coisas, é. Eu descobri jovens que gostam de Led Zeppelin. Sim. Que gostam de Beatles. Então, nem tudo está tão perdido. Está uma merda. A sociedade, no mundo e no Brasil, está... É uma mediocridade total. Aí, quando falam, ah, tem o autotune, né? Que suaviza a voz. Antigamente, o cara cantava com a voz dele, e hoje tem o autotune que arruma a voz dele. Então, todos os cantores são medíocres. Não é o cantor que é medíocre, nem a culpa do autotune. É a sociedade que nivelou por baixo. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, é a mediocridade geral de artista, de escritor, de tudo. De músico, de tudo. De produção cultural. Então, você fala, porra, quando você vê um moleque de 12 anos que gosta de Beatles e Led Zeppelin que aparece aí no canal e gosta de ler, porra, você fala, nem tudo está tão perdido, né? Ainda tem um pinguinho de esperança. A esperança é a penúltima que morre. Eu costumo falar, a última é a tia meio do Homem-Aranha. Porra. É que nem aquelas velhinhas, né? Você fica falando dos velhos redomão, a gente vai ficando velho e vai perdendo a memória, né? E aquelas três veinhas que estavam conversando, né? Aí uma veinha, a primeira veinha chegou para as outras duas e falou assim, ai, eu me peguei segurando a vassoura e eu não sabia se era para varrer a casa ou não, se eu já tinha varrido ou não. Aí a segunda velhinha falou, ai, eu estou muito pior. Eu estava de camisola em frente da cama e eu me perguntei, será que é para deitar ou para levantar? Aí a terceira velhinha falou, ai, vocês param com isso, vocês estão ficando caduca, isola e bateu na madeira. Peraí, peraí que tem gente batendo na porta. Isso que dá, tá bom. Então tá bom. Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que vai assistir esse vídeo depois. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Vamos.